Nunca é recomendado forçar a criança a comer, né? Nunca, jamais, gente, jamais. Forçar, fazer barganhas. Na intervenção, a gente trabalha muito a ressignificação dos alimentos, né? Então, qual é o objetivo do comer? É que seja prazeroso pra essa criança comer, né? Mesmo porque o comer é uma forma social pra gente. A gente tudo vai festejar comendo, né? Muito social. Então, a gente tem que propor isso a eles, né? Então, a partir do momento que bate, a mãe bate porque não quer comer ou faz barganha, vai lá que eu vou te dar um chocolate. Come isso que eu te dou um chocolate. A gente tem que ressignificar essas abordagens porque existem diferenças de abordagem, né? Do comportamental. A gente entra na linha do comportamental com a alimentação, só que a gente ressignifica a alimentação pra criança de uma forma mais diferente, né? Do que a barganhas. Porque senão pode se tornar mais aversiva ainda. Porque se não for desalimentação, você ficar brigando, bater, colocar de castigo. E aí é pra toda a família. Toda a família entra no caos. Eu já tive mãe que fala, eu saio, meu esposo que dá comida porque eu não aguento mais. Tem pai que faz hora em casa porque não quer chegar na hora da refeição. E aí vira um transtorno, um caos. Pra criança, pra toda a família. E aí... É muito ruim. É muito ruim. Por isso que trabalhar com dificuldade é qualquer critério que vocês conseguirem perceber na criança de vocês que, ah, opa, tá diferente. Procurem ajuda.